Ashwini Ayurveda, bem-vindo a mais um curso de capacitação com Thiago Namastê É ritmo, é ritmo de festa Então, basicamente, existe um conceito na cultura védica que é de rtu Esse rtu, ele é escrito com R com pontinho embaixo Rtu, e ele fala com R aqui na chave na boca Rtu, ok? Que nem o som do Krishna Então, o elemento mais importante para a saúde dentro do Ayurveda É você estar em união com a ordem cósmica Essa ordem cósmica, esse ritmo cósmico, ele, dentro da cultura védica, se chama rtu Ok? Então, dentro do entendimento védico, existiam dois princípios importantes Que eram princípios de ser seguidos Satya e rtu Satya normalmente é mal traduzido como verdade Mas Satya é aquilo que é eterno E daquilo que é eterno, vem-se a extensão daquilo que é verdadeiro Mas Satya está relacionado à característica daquilo que é para sempre existente E aquilo que para sempre existente é, é a consciência E a consciência, ela se manifesta a partir de rtu A partir de uma certa ordem, de um certo ritmo De uma certa, digamos, regularidade cósmica Que se manifesta no corpo humano a partir de determinados ciclos Então, o Ayurveda é uma medicina natural Não só porque ele usa chatada Não só porque ele tem uma alimentação mais saudável, etc Mas porque o principal elemento para a saúde do Ayurveda Eu sei que eu sempre falei que é do Agni Mas agora que vale a pena, digamos, dar um nó na cabeça É rtu Porque para você manter o teu Agni estável Sama Agni Você precisa entender qual é a dinâmica do rtu Do planeta Terra e do cosmos Ok? Então, dentro da perspectiva Que é, digamos assim, existe essa ordem, essa lei Essa estrutura natural do rtu A coisa começa de uma maneira mais carinha Ela esquenta com pita E ela, digamos assim, resseca com vata Então, seja no processo de digestão Seja no processo de fecundação Seja no processo de menstruação Seja no processo de idade da vida Para todo mundo, independente da constituição Existe um rtu Esse rtu é kafa, pita, vata De uma maneira menos transcritês É umidade, oleosidade Gerando as condições da vida Calor, cozinhando essa oleosidade Para transformar aquilo em tecido E vento Agitação Para fazer aquilo desintegrar Ok? Então, tudo que existe de vida Na face da Terra Segue essa ordem Essa lei Esse rtu Esse princípio De Ordem cósmica E o objetivo O objetivo do Ayurveda Seja pela idade da pessoa Seja pela estação Do ano que está Seja pelo lugar que está Tudo segue Um grande rtu Ok? E quanto mais você Percebe esses ritmos E quanto mais você segue eles Mais saudável você é Quanto mais você briga com eles Quanto mais você quer controlar eles De uma maneira externa Sem respeitar a essência dessas leis Mais doente você é Quanto mais você segue essas leis E quanto mais você respeita elas Mais conectado à consciência suprema você está Porque o rtu É uma manifestação dinâmica Dessa consciência Essa consciência relativamente Ela inunda o processo Material Material Só que ela não se contamina Por ele Ela é um sol Iluminando a terra Só que dentro da terra Isso recebe um contorno De Ritmo Um contorno de Na linguagem médica É ciclo Ricardiano Não sei qual é a palavra certa Que faz com que Quando você tem a luz do sol Você acorda E quando você não tem a luz do sol Você dorme Aí você vai falar Ah, mas meu gatinho Ele fica acordado de noite E etc É, mas tem um outro Uma outra relação com o rtu Mas se você for ver No geral O sol acorda Uma parte muito grande Dos seres biológicos E quando o sol se põe Muita parte Dos seres biológicos Vão dormir Que são chamados seres diurnos Tudo bem que tem seres noturnos Mas a ideia é a seguinte O ser humano Foi forjado Foi forjado O sol no norte Tudo varia com as latitudes E com as estações E com as estações Mas a ideia toda é a seguinte No verão Quando o período de luz Se expande As pessoas No geral Precisam dormir menos No inverno Quando o período de luz Se contrai Independente da latitude Que você está Quer dizer No Equador Isso não faz tanta diferença Supondo que Está um próprio Com o outro Quando está no inverno A quantidade de luz Diminui E você tem Mais digamos Tempo de dormir Quando O tempo de acordado Diminui Então existe Uma dinâmica natural Que forja Um funcionamento Saudável Na perspectiva Do Ayurveda Você Com 30 anos Suponho No inverno Tem uma necessidade Fisiológica Diferente De você Com 30 anos No verão 30, 31 que seja 50, etc Então esse conceito De Ruto Ele é o conceito Que sustenta A ideia Do Agni Adequado Como a gente Estava conversando Hoje Por mais que No Ayurveda Pelo menos Dentro desse Nosso programa Do nosso curso A gente esteja Focando muito Na questão do Agni Muito na questão do Agni Muito na questão do Agni Até encher o saco Existe um elemento Por detrás Do Agni Que é esse conceito De ordem natural Do ritmo Da vida Ela se expande E se contrai Ela se expande E ela se contrai Quando é que ela se expande? Quando tem mais luz Quando é que ela se contrai? Quando tem menos luz Ok? Existe um conceito No Ayurveda Que é o período Onde está aumentando A quantidade de luz Do dia O Tarayana E o conceito De onde desce A quantidade de luz Do dia Dakshayana Dakshayana Sei lá Não é Exatamente Mas essa pulsação O rito Sempre tem o elemento De expansão E contração Expansão E contração Inspiração E expiração Estava vendo Um vídeo E o cara estava mostrando O polo norte Passando super rápido Ao longo do ano Como ele expandia A camada de gelo E contraia A camada de gelo No inverno A camada de gelo Expandia E no verão A camada de gelo Contraia E ele falava Isso não te parece algo? E a resposta óbvia Era uma pulsação De respiração Então a ideia Da cultura védica É que esse elemento De rito Ele faz parte De tudo Que você deve entender Sobre a vida Como uma maneira Infestação Material da vida Do conceito De sótia Como tudo Que você deve entender Do princípio Existencial Da consciência Isso está para além Do que vai ser A versão Hindu E etc Do Brahma Vishnu Shiva E etc Esse conceito De expansão E contração No mundo material Expansão E contração No mundo material Expansão E contração No mundo material É o princípio Que sustenta O processo De vida E a partir disso Você vai entender O que é um bom Ágimo A partir disso Você vai entender O que é uma boa Respiração A partir disso Você vai entender O que é um processo De nascimento E morte A partir disso Você vai entender O que é um processo De menstruação saudável A partir disso Você vai entender O que é um processo De digestão adequada A partir disso Você vai entender O que é um processo De cicatrização De uma fratura No teu osso A partir disso Você vai entender Absolutamente Tudo Que está no mundo material E para a gente agora Vamos deixar simples Que está no planeta Terra Então o conceito de Rit é o conceito que justifica essa ideia de que o Ayurveda é um sistema de medicina natural. Por que o Ayurveda é um sistema de medicina natural? Porque ele se calca em cima de um contexto anterior, um conceito anterior de Rit. E ele trabalha para que a gente se aline nele, seja através do nosso Dhinachara, seja através do nosso Ratrichara, da rotina do dia, da rotina do noite, seja através do nosso Ritucarya, que é uma palavra que aparece no Ayurveda, que é a rotina anual. Mas é a rotina do ritmo, de alguma forma, da vida. Ok? Então a gente sempre deve ter em mente que o Ayurveda, ele se calca num conceito védico, que é o conceito de expansão e contração, da pulsação da vida. Então no momento em que a vida está expandindo, se você faz um movimento expansivo, isso é o movimento Ayurveda, se a vida está num movimento expansivo e você faz um movimento contrativo, sei lá o que seja, aquilo dali é um movimento que não tem comunhão com a pulsação do Prana. O Prana é a principal manifestação dessa pulsação, expande e contrai, expande e contrai. Mas ele não é o Ritmo, ele é uma manifestação desse Ritmo. E o estudo do Agni, o estudo do Prana, o estudo de tudo isso que a gente está conversando, ele vem a partir de um entendimento anterior, que é esse conceito de que a vida material, ela pulve. A maré sobe, a maré desce, a lua enche, a luz vazia, o nosso pulmão sobe, o nosso pulmão desce, a gente acorda, a gente dorme, a gente cresce, a gente envelhece. E sempre que a gente tem essa noção desse Ritmo, a gente sabe quando trabalhar a expansão dentro da inspiração e a gente evita trabalhar a contração dentro da inspiração. A gente sabe quando trabalhar a contração dentro da contração e a gente evita trabalhar a expansão dentro da contração. Grosso modo. É claro que isso é só uma primeira definição, para a gente ter essa perspectiva do pulso. Pum! O coração. Pum! Pum! Da mesma forma como o coração bomba e pulsa dentro de um ritmo. Toda a existência tem essa dinâmica. Expande e contrário. Expande e contrário. E quanto mais na vida vocês verem, a vida se expandindo e contraindo. No momento que está expandindo, você expande junto relativamente. No momento que está contraindo, você contrai junto relativamente. Mas você é um ser conectado com o cosmos. Porque a vida inteira, o Gaia inteiro, o planeta inteiro está fazendo isso. E quando você quer ter uma vida linear, uniforme, como é a nossa medicina no geral que é ter, mais doente você fica. Porque não é da natureza da vida uma linearidade estática, uniforme. É da natureza da vida uma sinuosidade. E quem se manifesta dessa forma? O Prana. E o Prana vai organizando o Agnes dessa forma. E você meio-dia tem que ter a tua forma principal do dia via de regra. De noite deve comer pouco via de regra. E assim vai. Por quê? Por conta desse conceito do ritmo. Poético, não? Bonito. Muito bem. Vamos hoje comentar. Informações sobre a próxima turma? cursos.iov.gmail.com Até já!